E começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje é looks no provador da loja Renner Tá maravilhoso e você não pode perder, mas antes a gente começa o nosso vídeo Quero convidar você que tá chegando agora a se inscrever no meu canal Pois tem vídeo novo aqui toda semana e quero te pedir também aquele like pois ele ajuda muito E agora chega de falação, vambora pro vídeo porque o vídeo tá babado, vambora! E o nosso primeiro look é um conjunto, porém eu tirei o cropped que faz conjunto com esse look Que é todo listrado, porque eu achei que ficou muita listra gente, então eu falei assim Vou colocar um rosa por baixo ou um branquinho, mas aí eu achei esse rosa e eu achei que combinou mais Mas vamos falar do kimono, ele é no modelo alongado, ele é todo aberto, tem manga curta ampla O tecido é todinho numa malha de tricô com composição de 94% de algodão e 6% de viscose Não achei uma peça quente, acho que tá uma peça assim bem fresquinha por conta do algodão E sem contar gente que a trama desses pontos são mais vazadinhas, aí dá aquele respiro que a gente gosta Porém na parte de trás gente, eu achei que ficou meio estranho essas listras não se encontrarem nesse recorte das costas Então aí eu achei meio estranho Pode notar que na calça também tem esse mesmo probleminha Na frente as listras se encontram e atrás as listras ficam desencontradas E eu acho que desvaloriza um pouco a peça E o kimono eu peguei no tamanho M, vestiu super bem E ele tá no valor de R$ 299,90 e ele é da marca Blue Steel E eu já provei esse conjunto gente, em um outro vídeo, na cor preto e branco Tá muito bonito, mas eu acho que eu prefiro mais esse rosinha E o cropped que tá por baixo tem na cor off white também Ele tem decote redondo, tem alcinhas mais finas e os pontos são todos trabalhados no busto Eu adoro gente, esses pontos assim diferenciados Dá um charminha a mais na peça E ele é numa malha retilínea A composição é de 60% de algodão e 40% de acrílico Tá uma peça assim bem macia Mas impossível de usar com sutiã porque a alcinha é bem fininha Mas tá uma peça bem bacana pra você usar com shortinhos Agora no verão de cintura mais alta Que fica bem ok E ele tem dos tamanhos do PP ao GG Eu peguei no M e tá no valor de R$ 79,90 e é da marca Blue Steel E aí o detalhe gente, que eu tô mostrando as listras no recorte do bumbum Que ficou desencontrado, ai que pena Mas tinha calças lá que as listras a gente tava se encontrando perfeitamente Aí eu não entendi, foi nada Olha só É uma calça que veste muito bem Porém eu não levaria, eu Patrícia não levaria por conta desse desencontro das listras Mas isso é mania minha gente Isso é um toque Digamos assim E a calça peguei no tamanho G e ela tá de R$ 199,90 e ela é da marca Blue Steel E lembrando que o link de todas as peças vou deixar na descrição do vídeo E a gente tem cupom de desconto que é o PATSANTOS com letras maiúsculas Que te dá 12% de desconto nas suas comprinhas Sem valor mínimo gente, mas é uma vez por CPF infelizmente Mas se você for bem espertinha como a gata aqui Você compra no CPF do marido, do filho, do pai, da mãe, da tia, do periquito E sai comprando as suas peças preferidas gente E aproveita o desconto E agora cá pra nós gente Esse look ficou uma graça Juro que eu pensei que não ia ficar tão lindo quanto ficou Gente, que kimono maravilhoso que é esse Eu amei Ele é no modelo alongado, tem abertura total E ele tem manga ampla, veste muito bem Olha o recorte que ele tem na barra gente Tem umas fendinhas aí nas laterais Ele tá incrível E essa estampa de araras então Tá a cara do verão Imagina você usar isso aí gente Com um biquininho por baixo Fica muito charmoso E olha só, ele cobre bem a parte do bumbum Não vai ficar nada assim vulgar Vai ficar assim bem charmosinho Você passeando na praia gente Com uma aguinha de coco Socorro, preços de férias Meu Deus do céu Olha que lindo Eu amarrei essa faixinha toda pra trás Eu achei que ficou assim mais charmosinho Eu achei ele incrível Peguei ele no tamanho M Tem do PP ao GG E ele tá no valor de R$199,90 E é da marca Blue Steel E essa blusinha gente Que charmosa Que tá por baixo Toda no tricô Eu amei essa cor Porque ela fez aquele link Com o fundo da estampa do kimono Eu achei que fechou o look As alcinhas delas são médias Eu acho que dá pra usar com sutiã Gente, se for um sutiã assim Com a alcinha bem fininha Eu acho que fica super ok E ela é uma malha de viscose Tá hiper confortável Não pinica nada E tem 80% de viscose E 20% de poliéster E ela tá no valor de R$59,90 Peguei no G e é da Blue Steel E ela tem outras cores também Tá bem variada as cores Agora essa calça escandalosa De linda gente É no modelo pantalona Esse corte em alfaiataria Deu aquele charme né Olha que linda gente A cintura dela é bem alta Tem passantes duplos aí na frente Possui bolsinho E ela possui um recorte Uma abertura gente Perfeita lá embaixo Aí você coloca aquele calçado maravilhoso Aquela sandália bem charmosa E sai desfilando por aí a sua beleza Porque essa calça tá muito linda Com certeza já está no meu carrinho Imagina essa calça com uma camisa branca Toda trabalhada Gente É de cair o queixo Atrás ela é toda lisa Vestiu muito bem Não é transparente E o tecido tá bem fresquinho E ela possui dos tamanhos do PPA O GG Essa peguei no M E ela tá no valor de R$199,90 É da marca Blue Steel E o tecido é um viscolinho Tem 70 de viscose 30% de linha E agora vamos embora pro próximo look Que também está no meu carrinho Meu Deus do céu Vou ter que fazer um sorteio gente Porque esse aqui tá muito maravilhoso Essa calça vestiu muito bem E essa blusinha então Meu Deus Ai meu coração Ficou muito apaixonada com ela A blusinha é no modelo cropped Tem decote quadrado E aí no busto É toda trabalhada no lastex E essa estampa tropical Com araras Folhagens e abacaxi Gente Tá cara do verão As manguinhas são bem amplas Não fica nada te agarrando gente Grudando no seu bracinho No meu bracinho né No caso gordinho Eu achei que vestiu muito bem E tem essa transparência Nas mangas Que dá aquela leveza né Um arzinho assim de frescor Olha só como ela vestiu Atrás gente Esse look Tá muito lindo Tô encantada Atrás também o decote É reto E tá uma blusinha assim Num valor assim Bem bacana Ela tá no valor De R$79,90 Peguei no M E tem do PP ao GG E ela é da marca Blue Steel E agora vamos falar Dessa calça maravilhosa É no modelo pantalona Tem coso elástico Na frente o coso é liso E a cintura dela é bem alta E o fechamento é por zíper e botão Possui bolsinhos E na parte de trás gente Ela é toda lisa E por ela ter esse elástico Nas co... Na cintura Na parte de trás gente Eu achei que ela dá aquela cinturada Que a gente ama E o tecido é um viscolinho Tem R$75,00 de viscose R$20,00 de linho E R$5,00 de algodão E ele não pinica nada Esse tecido gente Tá bem ok E ela possui dos tamanhos Do PP ao GG Essa peguei em tamanho M E eu achei que esse M Assim tá uma modelagem mais ampla E tá no valor de R$199,90 E é da marca Blue Steel Ai deixa eu te contar um detalhe gente Tem um topzinho assim Bem curtinho Que faz conjunto com ela também Só que eu não lembro O valor do cropped Depois vou deixar na telinha Pra vocês Uma fotinha da modelo Com o cropped Também fica belíssimo Se você não se importa De mostrar a barriguinha Se joga Porque tá um conjunto assim Belíssimo E o nosso próximo Tentei fazer um conjunto assim Todo no rosa Que com certeza eu amei Achei que vestiu muito bem Essa calça E principalmente Essa regata Não aguentei gente De paixão por essa regata rosa E trouxe pra casa Essa eu trouxe no mesmo dia gente Porque eu achei que ela vestiu muito bem E já fiquei pensando nela No lookinho Que eu tava em mente Lá em casa Que ia combinar super com essa blusinha Então já Trouxe ela comigo E já usei ela umas duas vezes Gente Veste muito bem Bem fresquinha E olha os detalhes Que ela tem no ombro Todo trabalhado Tem esse detalhe Tem amarração na parte de trás Tem decote V E ela tem outras cores também Tem no bege Tem no laranja Tem no laranja assim mais forte Tem no verde Tá bem variada as cores O tecido é um crepe Em 100% poliéster Não achei ela quente gente Porém Ela é uma regata né Onde deixa ela assim mais fresquinha O tecido dela é todo texturizado Que dá um charminho assim A mais nessa peça E ela tá no valor de R$ 79,90 E essa daí peguei no P E eu achei que esse P vestiu muito bem E ela é da marca Cortelli A calça é no modelo Wide Leg Tem cintura alta Tem costas com passantes Tem esse detalhe gente Com botão dourado Em um dos lados aí Perto do passante Olha que gracinha E ela tem um detalhe No fechamento transpassado Tem um zíper Tem bolsinhos nas laterais aí E tem preguinhas Tem duas preguinhas de cada lado Mas não achei que essas preguinhas Dá volume na calça Achei que tá bem ok Quase trouxe ela pra casa Até ver uma calça de oncinha Gente Já já vou mostrar pra vocês Aí Tirei da minha cabeça a calça rosa Porque já tem muita calça rosa Falei não Vou levar a calça de oncinha E o tecido da calça É um crepe Com 96% de poliéster Tem 4% de elastano Não é transparente gente Não fica marcando nada Nesse dia eu não estava usando shortinhos E eu achei que tá bem ok Não marca celulite Tá bem bacana E o tamanho que eu peguei Foi o 40% A modelagem dela também Tá bem grande E ela tá no valor de 219,90 E ela possui dos tamanhos Do PP ao GG E ela é da marca Cortelli E agora aproveitando a calça A gente só troquei a blusinha Essa blusinha maravilhosa Com essa estampa Pet Pulli Tá sim gente O encanto E também tem ela na cor beige A beige também Não fica pra trás Na beleza gente É belíssima E olhando o site Aqui agora A gente encontrei ela também Na cor preta e branca Que também está belíssima Já quero com certeza Adoro peças preta e branca Gente Minha paixão E a composição Desta blusinha É de 50% De viscose E 50% De polipropileno Não pinica nada E veste muito bem E aí eu tô mostrando O comprimento dela A manguinha dela É mais curtinha Tem golinha redondinha E tem do PP ao GG E ela tá no valor De 159,90 Peguei no M E ela é da marca Cortelli E aproveitando A bonitona Da calça A gente troquei A blusinha aí Pra mostrar pra vocês Que essa calça É bem versátil Não é porque você tem Uma calça rosa Que você vai usar Só com aquele tom De pés De blusinha Só na branca Ou na rosa Ou na preta Não, gente Se joga nas estampas Que fica um charme Olha só que charme Que ficou essa combinação Eu amei A blusa possui decote V Tem manga curta E ela tem um detalhe Gente, elástico Na barra Na parte de trás Olha só Que dá aquela ajustada Na sua cintura E na frente Tem essa barrinha Assim mais estruturada E toda pespontada O tecido é 100% Viscose Tá no valor de R$119,90 Peguei no M E ela é da marca Cortez E agora A blusa rosa Voltou novamente Gente Pra mostrar pra vocês Que look lindo Que ficou Com esse shortinho Em animal print Gente Ah, esse dia Eu tava fazendo vários testes Com essa blusinha Porque eu falei Gente Eu tenho que levar ela E eu tenho que combinar ela Com quase todas as peças Do meu guarda-roupa Porque eu não posso Esperdiçar a beleza Dessa blusinha Gente E ela fica um charme Com estampa Gente Essa cor Mais vibrante Com estampa Fica a cara Da riqueza Gente Muito estiloso E olha que shortinho Maravilhoso A cintura dele é alta Tem bolsinho Tem bolsinho fake Na parte de trás Os fechamentos são Por botões De pressão Tem zíper Não achei ele muito curto Eu acho que ele tá Aquele curto Assim na medida Vestiu bem demais Gente Já quero Com certeza E o tecido É um algodão Com 97 de algodão E 3% de elastano Peguei no tamanho 42 E tá no valor De 119,90 E é da marca Cortelli Sim A gente vai continuar Com a bonita Da blusinha Gente Porque eu levei Esse conjunto Pra casa Eu levei todinho Esse conjunto Porque eu achei Perfeita Essa calça Gente Que calça linda Em animal print É um exagero Eu ter levado É gente Porque eu já tenho Muita peça Em animal print Mas eu não quero Nem saber Essa calça Ficou perfeita Bem fresquinha No modelo pijama Tem cintura alta Tem cos Elástico Na parte de trás E tem esse detalhe Em amarração E na frente Com ponteiras Em metal Quadradinha Atrás Ela possui Bolsinho fake Mas quase Não dá Pra perceber Gente O bolsinho Porque a estampa Ela fica Fica meio Camuflado O bolsinho Mas é uma peça Que eu amei E o tecido É bem fluidinho E a composição É de 95% De poliéster E tem 5% De elastano Olha só Até onde vai A altura dela Dá pra você usar Com aquela sandália Poderosa Gente Mas aí Você tem que usar Uma sandália Mais neutra Porque aí O que tem que Arrasar mesmo Gente É essa estampa Essa estampa Tá muito linda Gente Ai apaixonada E ela tá no valor De 159,90 Achei o preço Bem bacana Peguei no M E ela é da Cortelli E mais um look Assim gente Bafônico Pode Falar que esse look É bafônico Porque é gente Essa blusa Tá um escândalo E esses shortinhos Então Meu Deus do céu É mais um look Que eu queria ter Trago pra casa É esse dia A gente tava achando Tudo bonito Mas vamos falar Da blusinha Gente Tem decote V E tem esses botões Na cor preta Todinhos Encapados Olha que charme Todos eles abrem E essas mangas Bufante Com elástico Na barrinha Gente Digna de uma princesa Né O tecido é plano E a composição É de 68 de viscose 28 de linha E 4% de fibras diversas Tá uma peça assim Que não pinica nada Mas olha só Como ela vestiu Na parte de trás Gente Fica bem soltinha Não fica nada marcando E tá num comprimento Assim ideal E ela também tem Na cor verde Oliva Tem dos tamanhos Do PP Ao GG E essa eu peguei No tamanho M Da Cortelli E tá no valor De 159,90 Agora vamos falar Dos shortinhos Né Que shortinhos Belíssimo Também tem Na cor preta Ele é no modelo Mais curto Mas não achei Que ele tá tão curto Gente Não tá né Uma impressão minha Não Não tá curto Gente Eu usaria Com certeza Assim Tranquilamente Ele tem elástico No coso E na parte de trás Fica bem confortável E o corte dele É em alfaiataria E o tecido É plano E a composição É de 95 de poliéster E 5% de elastano Possui bolsinhos E na parte de trás Ele é liso E ele tá no valor De 139,90 Peguei no M E ele é da marca Cortelli Imagina esse look Um look assim Mais arrumado Jogar um escarpão Gente Fica a cara da riqueza Jogou uma bolsinha preta Não tem pra ninguém E vamos embora Pro próximo look Que também Gente Nesse mesmo verde Do shortinhos Que tá um escândalo Olha que blazer Magnífico Ele é no modelo Mais alongado Possui gola De lapela Tá com ótimo acabamento E olha o recorte Dessa gola Gente Bem recortado Assim Tá incrível Possui dois botões Aí na frente Olha só Que lindo Possui bolsinhos Com lapela E ele é todo Forrado Em 100% Poliéster Não tá uma peça quente E ele possui Três botões No punho Que dá aquele charme Olha que lindo Como ele é Por dentro Gente Maravilhoso O forrinho É no mesmo tom Do blazer Achei que ele tá incrível O tamanho Que eu peguei Também tá bem ok Peguei no tamanho 40 E ele tá no valor De 359,90 Agora deixa eu te contar A composição Deste tecido Gente Tem 96 de poliéster E 4% de elastano E possui Dos tamanhos Do 36 ao 46 Gente A blusa Que tá por baixo Ela é meia doida Então eu vou gravar Meio por cima Assim Pra vocês entenderem Eu não soube Colocar ela direito No corpo não Mas ela tem um topezinho Aqui por baixo E ela tem uma abertura Muito esquisita Que a gente não soube Colocar isso aqui direito Não entendi Qual a proposta Mas eu trocar de blusa Pra poder mostrar direitinho A calça Pera aí A calça gente É belíssima Porém peguei no tamanho errado Peguei no tamanho 40 Teria que ser a 42 Então ficou bem Mas muito apertada mesmo E ela é no modelo reta Tem cintura mais alta Tem botões no costo Tem preguinhas aí na frente E o tecido dela é plano E a composição de 96 de poliéster E 4% de elastano E ela tá no valor De 199,90 E ela é da marca Cortelli E o próximo É um conjunto assim Um rosa assim Mais clarinho Com bermuda Gente Tá muito lindo E por baixo Tá aí a blusinha Do look anterior Gente É a camisetinha De borboletas bordadas O blazer O blazer no modelo alongado Tem gola com lapela Tem manga longa E tem esse detalhe Amarração na cintura Aí você dá aquele lacinho E fica um charme Nas mangas Tem botões de coração Na cor dourado Olha o detalhe do bolsinho Com lapela Que lindo gente Tá uma peça assim Bem romântica Gente Bem fofa Tem ponteiras No formato de coração E no detalhe da amarração Que dá aquele charminho Gente Olha que lindo Dá pra você usar ele todo aberto Assim também Mas eu acho que o charme Tá nessa amarração E ele é todo forrado Ele possui ombreiras E olha o detalhe Gente Em preguinhas Que ele tem no ombro Que dá aquele charme Né Bem princesa Gente Esse blazer Tá perfeito O tecido É um crepe Em 100% poliéster E o forro também Em 100% poliéster E vestiu muito bem Peguei no tamanho 40 E ele tá no valor R$ 379,90 E é da A Collection A única coisa feia Nesse blazer Gente É o preço dele Que eu achei esse Bem salgado A blusinha possui Manga curta Tem golinha redonda E tem esse detalhe Todo bordado Em borboleta Que eu acho que Tá bem charmosinha E o tecido É uma malha de algodão Em 100% algodão Vestiu muito bem Peguei no tamanho M E ela tá no valor R$ 79,90 E ela é da marca A Collection O shortinho Usando o modelo Evazê Tem um cos mais largo E tem um detalhe Em recortes Aí nas laterais Possui preguinha Aí na frente Ele é curtinho Gente É Mas eu acho tão curtinho Na medida Porque ele fica bem soltinho Não fica nada vulgar Na parte de trás O fechamento dele É em zíper E tem esse detalhe Com dois bolsinhos Gente Dois bolsões Digamos Porque tá Aquela disfarçada Na celulite Esses bolsinhos Aí eu adoro Não precisa nem De usar com bermudinha Olha só Que gracinha Mas ele é bem curtinho Mesmo gente Mas tá bem Bem ok Tá lindo Peguei no tamanho 42 E ele tá no valor De R$179,90 Ele é da A Collection E agora eu fechei todo Ele bonitinho E certinho Pra você ver Como é que fica Atrás do zíper Lindo né E tem uns rebites Aí dourados Nas laterais Dos bolsos E eu amei Esse look E aí O que vocês acharam Me conta nos comentários Porque eu adoro saber E esse vai ser O nosso último look Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você não deixou O like Deixa esse like Se você não é inscrito No canal Já se inscreve Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Com bastante novidades Fui